Deixe um cabelo lindo Que me fascina Deixe um corpo atrevido E aquele olhar Aquele olhar Mulher menina Deixe uma pele morena Cor do prazer Cor do prazer Que me enlouquece E o nome mais bonito Que podia ver Quem o disser Jamais o esquece Mari, Mari Essa miúda Mais bonita que eu já vi No mundo inteiro Não há ninguém Como tu A quem eu queira Chamar tanto o monabo Mari, Mari Essa miúda Mais bonita que eu já vi Tua beleza Neste mundo Não tem par Eu dou-te tudo Para te poder amar Mari, Mari Tens uns lábios de cedo Sabor a mel Sabor a mel Que me envenenar Tens uma voz serena Que sem falar Ai, sem falar Faz um poema Tens uma pele morena Cor do prazer Cor do prazer Que me enlouquece E o nome mais bonito E o nome mais bonito Que pode ver Quem o disser Jamais o esquece Mari, Mari Essa miúda Mais bonita que eu já vi No mundo inteiro Não há ninguém Como tu A quem eu queira Chamar tanto o monabo Mari, Mari Essa miúda Mais bonita que eu já vi Tua beleza Neste mundo Não tem par Eu dava tudo Para te poder amar Mari, Mari Mari, Mari Essa miúda Mais bonita Que eu já vi No mundo inteiro Não há ninguém Como tu A quem eu queira Chamar tanto o monabo Mari, Mari Essa miúda Mais bonita Que eu já vi Tua beleza Neste mundo Não tem par Eu dava tudo Para te poder amar Mari, Mari Música Música Obrigado.